Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Foi no baile fã que eu encontrei Quando eu a vi eu logo me apaixonei Batendo bundinha rebolando no salão Foi essa linda gata que abalou meu coração Quando ela passa agita o mulão Sacudindo o coração e chamando atenção Mas do jeito que está indo eu fico arrasado Porque é por essa gata que eu estou apaixonado Se liga princesinha eu quero te abraçar Beijar a tua boca e contigo namorar Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Então um certo dia do meu lado ela passou Foi quando percebi que foi pra mim que ela olhou Foi um olhar profundo e muito apaixonado Um lindo olhar de quem queria dar um recado Passando com as amigas no meu braço ela esbarrou Aí eu percebi que minha chance aumentou Depois de alguns minutos ela foi procurar Para ver o resultado que podia dar E tudo resultou num beijo tão legal É realmente uma gatinha muito especial Em outro baile funk ela veio trazer Uma linda carta com um grande dizer Quando li a carta eu não acreditei Que nela estava escrito que por ti me apaixonei Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Acho que isso tudo o destino que traçou Eu me apaixonei por ela, ela por mim se apaixonou Oh princesa linda eu só quero você Não existe outra mulher que faça eu te esquecer Para onde você for me leve no pensamento Sempre se recordando dos nossos bons momentos E para todas as lindas gatas Um beijo e um abraço me apresento humildemente Sou MC Ferraz E para todas as princesas peço que nunca me esqueça Agora eu me apresento Eu sou MC Cabeça É isso aí princesinha do porco maneiro É claro e evidente que eu MC Ferraz Quero ser o seu funkeiro É gatinha linda estou amarrado Eu sou MC Cabeça E por você que eu estou apaixonado Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro Oh gatinha linda estou amarrado Sei que é por você que eu estou apaixonado Oh gatinha linda do porco maneiro A partir de hoje eu quero ser o seu funkeiro